Salve, salve, tropa! Só salvinho! Família, tô aqui iniciando mais um vídeo. É... Eu tô gravando um áudio por cima esse vídeo. Eu já... Eu já tinha gravado ele, acho que dois dias atrás, só que eu fiquei meio sem tempo, porque eu acordei de noite a treinar. E aí, a hora que eu tinha pra poder falar aqui, basicamente eu tava... Eu não podia falar porque... Tava muita noite, eu tô querendo dormir e tal, mas aí não dava. E tipo, essa partidinha aí, eu... Ação, assim, tropa, fica aí com mais. Sobora! Tamo junto e é no... Cê é louco! Cê é louco, mano, os caras trocando aqui, eu tenho certeza que tem um cara aqui, velho. Por aqui, ah lá, ó. Achei. Uma esperada aqui, de boa, suave. Só pra... Ter certeza da posição dele. Calma, eu acho que esse é solo, eu acho que eu esqueci, mano, amoral. Bora esperar, eu vou dar uma agachadinha aqui do meu balandrão, eu tô com medo de vir com o cara nas costas, mano. Cê é louco, moiado, não queria perder. A gente tem gravado vários highlights, só que aí não deu, a partidinha ficou boa, bora, 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 bora. Eu não sei narrar por cima, então vai ficar bem estranho, sei lá, vai parecer que eu só não vi 10. Que eu lembro, essa partida foi insana, mas eu não sei, que eu não sei, que eu não sei o que, ajudou para o ponto, foi uma trinca, foi uma trinca. Bora aqui, não tinha um balinho, tem um dito, assim, eu sabia que ele ia subir por aqui, olha, ele vai subir por aqui, com certeza. Olha lá, ouvindo ele, tá por aí. Olha lá, ouvindo ele veio de beijo, ah, toma, 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 sai, eu pensei que eu puxar agora puxou, corta, toma, tira, ai, ai. Selo, buguei. Dá uma relativinha, dá uma relativinha, dá uma relativinha. a casa que nós morrendo aí corta para direita corta para a esquerda voltou Eita que joelinho desse desse toma na cara miserável toma família doidão já que nós volta com mais falou 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 você é louco família tô a minha hora andando nesse carro você tá doido mano não é que você viu o corpo para caralho anda de carro a larga com carinho nossa aí deve ser burro tipo a camisa de mestre não vi direito acho que era bora subindo aqui que a foi outro só titã que eu vou pulando lá não deu nossa eu vou pincel pula lá pulei nossa cagada primeira vez que consegui fazer isso aqui de primeiro ai o capa cagado do que que é isso você é louco ou troca o som fica meio tipo bom dá uns barulho de ar aí foi uma troca homem o Mickey que tá zoado você é louco cara não tá o cara deu um capa já quer seguir até no caralho você é louco corre 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 boa 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 consegui pegar a cor vem vem de bocão aqui eu tô blindado você nem tinha percebido nem se onde ficou o peixe blindado aí acho que foi no começo se pá se pá eu brindei no começo nem vi ó lá que ele virar já tá ligeira vou tentar subir e aí já tá me esperando ainda e vai vir atrás de novo certeza lá falei me virar bem se eu não saiu aí a gente não saiu aí cara se ele tivesse se eu não tivesse no caminho ele tinha me matado que não saiu a minha vida eu não tiro doido na moral vem caraca doido daquela riladinha daquela riladinha eita eu vou aproveitar essa partida aqui para poder falar um pouco tá ligado como é que vai funcionar os vídeos coisas highlight e tal é tipo assim que eu tava pensando troca é eu tava pensando em tipo postar highlight e tal e quando a partida ficasse legal assim eu posso a partir desse lugar de ser caldo porque tipo eu até achei ficando legalzinho em cima bonitinho porque mano esse vídeo dá trabalho tá ligado agora eu vou ainda vou ter que fazer também meio moto trampa troca pegar o carro aqui não tava fazer também meio e tal porque não dá tipo fazer um highlight eu fui algum carro bonito e coloco na capa tá ligado agora esse não tá ligado e se eu tenho que fazer o bagulho na sua vida e tal tranquilo tem que gravar o áudio que é tempo demais por exemplo não sei quanto tempo vai demorar para me achar um cara porque eu não lembro de cor então eu tenho que ir para o áudio olhar e voltar eu tenho que poder saber se eu corto se eu não corto e não estiver no caminhão se eu tomar um jeito não tá ligado por mim só tipo de começo a partir de bem não argumentada com esses de mas se eu vou sei o que é porque ele tá instante cara que quer ir embora cara toma gelinho ali né que nessa louvor você já disse eu vou corrigo aqui quêi você vai começar a jogar o meu amor eu não vou atacar ele atacar ainda errei nossa nossa função caralho que coisa corre a lei que isso carta de 12 me engoliu aí miserável caraca eu não quero mais falar com os seus amigos eu não quero mais falar com os seus amigos onde ele me irritou já, eu vou super, essa é Madison, bora, raposa de doze caldas, bora lá que não vai engançar esse menino, né, que só uma na cara aí, sua rapariga morta. Tu quer mexer? Tu quer mexer? Toma aí, ó. Toma, que eu sou o Bruce Lee, menor. Qual foi? Tá tirando. O troca, desculpa se ficar com barulho aí de, sei lá, meio que de ar, quando eu estivesse respirando no mic, é porque eu tô gravando pelo fone, né, pra caralho, eu tô respirando esse porra. Vou tirar essas merda aqui, que eu não quero nada. Eu não me entendo, eu vou até longe, tirando os negócios pra depois voltar e pegar o carro de novo. What? Que que é isso? Eu tô arrumando da minha vida, Jesus. Você é louco, olha a outra, nossa. Você é louco, ó, duas de fogo nas costas do menino. De longe, você já sabe que é desse velho. Tá com a granada de longe, esse menino, eu pensei que ia vir por baixo, tropa na moral, movimento de texão do Caribe pra nada. Toma aí, rapaz, não quer movimentar, movimento aí. Opa, 360, tá aqui, você tá doido, família. Ô, troco, treino de SVD, mano, bagulho tá fluido, mano. Namorado. Toma me vimentei, não toma pra cá, toma pra lá e toma, gelo. Caralho, velho. Fez o gelo, namorado. Que merda, Ai, só acho que esse menino aqui tinha gelo pra não, velho. Dropou o gelinho, dropou o gelinho na moral, tá ligado? bagulho é louco, velho. Você é louco, oito gelo, Karate, como que fica com oito gelo e não usa, velho? Por isso que morreu, miserável. Gastar gelo, tropa, gastar gelo, tropa, como foi? Qualquer dificuldade, eu tenho que gastar gelo, eu tenho que saber, eu vou morrer, eu tenho que do céu, eu tenho que pegar o cara, que é de force p, você é louco, parceiro, cresci jogando midnight, você é louco, eu jogou free fire aqui, você é louco, você é doido, não tá hoje, caralho, Lotus, nossa, esse carro era bravo, meu bagulho, custava caro, na moral do, foi, foi difícil pra me comprar esse carro, eu lembro, sofri, ai depois bagulho ficou louco, né, o carro de bebida, toma bala, toma balinha, toma balinha, eu gastando gelo a toa, miserável, é rica, toma gelo agachado, que o pai tá chato, ai, bora, bora, esse cara tirando as costas, não ai, vem, vem de mula, vem de mula, ai, toma, miséria, toma, precisa aprender também, mexer com o pai, vai tá chato, trova, olha, você é louco, pra ver, tomou o olho, que tinha que tomar na boca, o cara tava de doze, mano, o que tá fazendo com esse mg, na moral, não entendi não, eu vou pegar a doze, trova, vamos pegar a doze, mano, eu vou pegar a doze, mano, na moral, o cara tá todo louco, ela dá pra pôr, na mira, deixa o pai, doidão, que isso, pegar a doze ali, calma aí, doidão, por aqui, quando eu tô pra direita, com o carro, que esse cara vai se ver comigo, eu vou pegar assim, que não vai conseguir nada, e não vem atrás de mim, e fala assim, então, agora você vem de moça, assim, vem, vem que você vai tomar, é louco, não sei se a minha raça é ficando da hora, tô tentando se engraçado, mas eu não sou muito engraçado não, pô, tô muito chato, eu não sei se engraçado, olha, meu Deus do céu, você vai tacar a louça ou ninguém, rapaz, vê essa defesa de lança aí, rapaz, respeita a lenda, acho que nós é profissional, caralho, qual foi esse jogo aí, esse jogo aí, tá tirando mesmo, é doido, dou o carro no cara, o cara não morre, vai tomar outra aí, precisa aprender, ai, perde o voo, Joginho, cê é louco, se eu fico é muito mau, dovo mau, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco, respeita aí, respeita aí, vai tá chato, não sei o que, menor, vamos grupar aqui, nas costas desse aqui, e vai tomar, toma, 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 toma uma mineral, não sei o que tá dando dinheiro, pra que tu tá gastando gel, me explica isso, só não tô entendendo isso, tô gastando gelo de bobeira, quer ver, o cara lá da guarita, quer ver que eu vou matar, eu vou tacar gelo, não é possível, ah não, se eu tivesse tacado gelo, eu ia parar de jogar, que não é possível não, tudo, eu mato, o cara tá com gelo, quem quiser, porque é isso, eu acho que é mais automático, da mente, porque tipo, às vezes eu penso, eu não vou tacar, mas nem se eu taco, eu não entendo, mesmo o cara tendo de costas, eu vejo que ele tá correndo assim, às vezes eu pego os caras pra matar, eles vão correr assim de costas, eu mato, e tá com gelo rápido, tá ligado, ainda nem tempo deu pra falar, para, você é louco, moleque da sua porta aqui, achando isso, ô miséria, vai dar a capa da sua avó, aí ô, seu mal, seu, meu raparinho, tu vai roxar, vem que eu tenho 8 granadas, vou fazer você voltar de ré agora, vem, vem, vem roxar, vem, o que você tá, tem uma 108, aí, uma granadinha, você já deve até assim, já não é possível que você faça aqui, uma granadinha aqui, tá mais gelinho na cara, que eu tô sendo o carro, só mesmo, só um tiro, tá mais, ai, 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 que carro, que é isso, doidão, isso aqui, buia, troca, eu tô patente baixa, e tal, mas, mesmo assim, eu acho que, 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 conhecimento aí, doidão, mesmo assim, sendo uma patente bem baixa, valeu aí, por tudo é nada, doidão, já deixa o like, deixa o like, senão eu vou atrás de você aí, vou cortar a internet, tu não vai pegar, vai ser,